Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui de especial de Natal, aqui Jingle Bell, aqui no dia 25, lindo, maravilhoso, com os meus queridos amigos. Ninguém vai falar nada não? Ai meu Deus, mano. Então, é o seguinte galera, primeiramente, feliz Natal, todos, segundamente, nesse dia eu vou postar três partidas seguidas, então galera, fica ligados aí que esse vídeo vai ser o mais longo da história da face da Terra de Dead by Daylight aqui no canal, então, vambora, vambora. Vambora, vambora. Quem que é esse menino bonitão aqui? Rapaz, eu nunca vi uma imagem tão feia igual eu tô vendo aqui. Vambora. Cê se olhou no espelho? Cê se olhou no espelho, Cortávio? Não, maluco, um cara esticado aqui seguro por dois, pô. Olha, o cara tava tirando bacon, o cara tava tirando bacon. Eu tô fininho, velho, sério. Tá não, cê tá, cê tá gordinho. Cê tá gordinho. Mano, o cara tem a minha altura e tem 130 quilos. Eu tenho a minha altura e tenho 60. Opa, continua, continua, continua. Continua, vai. Ih, valeu o valor. Continua, vai, Marcelo. Me ajuda, me acuda. Acude. Vamos ver. Continua, vai. Ih, vai. Mano, que mentira. Mano, White, faz isso, é Natal, cara. Ah, tu tá de tacanela. White, é Natal, mano. Não, esse aqui é Jingle Bell. Vamos lá, vai passar. Não, 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 não pendura nesse, não, não pendura nesse, não. Procura outro, não, procura outro, procura outro. Não, sai. Procura, 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 White, procura outro. Ou não, ou White, não. Ai, você é um ente de Natal, cara. Tem até a Ramonze bolada ali, piscando aqui, parece boate aqui, lá. Tá falando mal do cara. Ó, tuxa e tuxa de sono. Corre. Já tiraram o cara, mano. Corre. Ah, 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 ah. Maldito. Sai, sai, pula, 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 pula. Vamos fazer uma massagem aqui, ó. Ai, que delícia, cara, que delícia de maçã. Olha, vem cá, vem cá, ali. Vamos pra ali, vamos pra ali, ó. Então vamos pro cantinho. Aqui tá melhor, aqui tá melhor. Ai, ai, que delícia, cara. Ô, mano, não gosta desses troços, não. Singlebell. Vai, é nego, rápido, rápido. Singlebell, rapaz. Isso é louco, rapaz. Singlebell. Singlebell. E ele tá botando a crepiceira mandada. Agora tá na maldade. Ih, tá na maldade. Aqui, aqui, aqui. Hum, tá na malvidade, hein. Quem que é seu herido? Ai, tu tá magrinho, cara. Que bonito, faz isso não. Olô. Olô. Hummm. Olô. Beliota. Olô. Ah. Ah. Não, não. Meu Deus. Trouxe lei. Trouxe lei. Vai, vai, vai pro Cortazzo. Vai pro Cortazzo, vai pro Cortazzo que ele tá atrás. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Cortazzo, tem armadilha aí? É uma armadilha no meu pé e ele tá vindo atrás de vocês. Tá não. Tá não. Não tá não. Tá não, doido. Alessudo, playerzudo. Alessudo, playerzudo. Vai, Alessudo, playerzudo. Tá uma. Tá um Cortazzo. Eu fugi. Eu vi que você tá atrás dos porquês. Tá fazendo cosplay de bem. Boa, meu amigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Caraca. Continua ligando aí. Continua ligando aí que eu tô curando o Cortazzo aqui, mano. Por que que tu veio atrás de mim, cara? Que é Jingle Bell, Jingle Bell. Onde já foi? Você me arrabeu. Mano, se eu não for o primeiro a morrer, eu acho que vai ser um milagre de Natal. Próximo é o Mano Bob. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos por aqui. Milkshake do Bob. Doeu. Ó, botaram uma trap no meu pé, mano. O que que fizeram? Não fizeram nada não. Pode ser mentiroso. Botaram uma trap perto do meu pé no mato ali, tô vendo. Cuidado com as... Cara, já era ó, mais um motorzinho saindo. Jingle Bell, Jingle Bell, sai de trás da árvore. Cuidado aí. Sai de trás da árvore. Sai de trás da árvore. Ai, caraca. Cuidado aí, cuidado. Cuidado aí, cuidado. Cuidado aí, cuidado. Relaxa, madre. Tô lá, cortaseira. Cortaseira. Meu Deus. Bora, 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 Alex. Não, vai pra ir ali. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, rapaz. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Rápido. Ele tá ali. Rápido, ele tá ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ui, ui, ui. Ai, meu Deus. Corre, bicho. que bonitinho filha da mãe mano filha, olha onde o cara botou a armadilha ele colocou de armadilha no garlinho ele colocou de armadilha no garlinho ai mano do céu socorro sai dai sai dai sai dai o ai chamou a guarda caixão ai ah não porre clã vamo fazer o motorzina ai meu Deus socorro iiii foi indo mano rapa não rapido que ele não ta aqui no rapido que ele não ta ai 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 ta trás deixa ela quase morrendo Não vai me furar, não vai me furar. 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 Não vai me furar. Não foi eu que falhei do excesso de... Mas você, Cortazio, você jogou a madeira na minha cara, Cortazio. Foi sem querer, velho. Cortazio já tá morto já. Obrigado pela companhia de todos. É nóis, mano. Feliz Natal, cara. Feliz Natal. Tem gambela, tem gambela. Não, Ale, não. Foi mal. Eu fui olhar pro Cortazio. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Ale, mais uma vez você, hein. Não foi o primeiro. Te falei que... Ale, vaza. Corre, Ale. Pô, muito obrigado, Cortazio. Mas eu vocei o segundo. Ai, ai. Corre, Ale. Só tem um monte de coisa. Ale, do... Rafa. Ui. Tô, 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 tô. Coral de Gaúcho pela ponta direita. Volta. Vira o Rafa. Vira o jogo. Como é que eu tô com medo? Vira o jogo. Vira o jogo. Ah, não, Ale. Ai, eu acho que o Ale tá morto também, mano. Ale vai virar peru de Natal. É, não, não, não. Eu não vou... Eu não vou... Eu já fui um milagre de Natal. A primeira morreu. Nossa, o louco viu. Boa, só volta o motor, galera. Vai chegar na frente dele, bagulho. Nossa, não fecharam. Ah, droga. Peraí. Peraí, não. Droga, vazei. Não, Ale morreu. Morreu. Rafa, quer muito vida louca, bro. E aí, mano, Cortazio. É a vida louca mesmo. E aí, Ale, chega pra cá pra ver de... Vem pra cima, velho. Vem aqui pra fora, velho. Vem aqui pra fora, velho. Vem pra baixo, velho. Vem pro Big Brother. Vem pra fora. Vai, vem pra... Eita que... Vem, vem, pra... Vem. Oi. Ai, vamos mexer mais. Isso, vai. Faz a voz do Silva, vai. Ai, vamos lá. Olha, o Big youth aquilo ali, ó... Ai. Tá dando uma... A corridinha ali, ó. Ô, louco. Que isso? Vai. Forra. Forra, meu. Ao vivo, ali, miss. Tá aqui mexendo na máquina. Vai ter gente aqui, miss. Tá mexendo na maquina Aí vai Doeu Foi embora, foi embora Ficou com medo Cê tá achando que eu vou ficar no motor? Cê tá achando Ah tá de sacanagem com a minha cara mano Aí abriu a porta da felicidade ali O carinha que quer fazer Vai dar uma cara Ah não mano, tem um dancho aqui Vai se ferrar Ô mano, tem que cantar a música até o final Tem que cantar a música até o final Não, não vale, tem que cantar a música até o final Não, não, não Ah, morri Morri Morri, vai não, continua Vai lá você, Milk Shake do Bogs Milk, o meu presente de Natal vai ser você ganha esse jogo Ganha mano Ganha mano, cê tem que ganhar mano A Beauty Fall A Beauty Fall Aí, vamos agora todo mundo olhando pra tentar achar a saída Todo mundo olhando mano A Beauty Fall Vamos lá Agora o bicho ficou louco Opa, direita, direita, direita E Springer E Springer Pegaram essa trapezeira aqui que todo mundo foquendo ali Ali, 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 ali Ó, caraca Alguém deve atacar o outro Não, não vai por aí não, ele tá indo Ele tá indo Volta, volta, volta Eu acho que tá, não, eu acho que tá aqui mano Não, ali ali na frente eu tô vendo a luz vermelha, corre Vai e vai mas ele tá indo, ele tá lá entrando Pay reduction Adrenalina viz Carruninho varro Cadê o Silvio Santos você vai conseguir vem sou seu fã ali galera não se esqueça de passar no canal no canal do Alê imitações de Silvio Santos semanalmente ai eu vim pra cá oi oi Silvio Santos se inspirou nele quando foi começar a falar Ah, mas é claro. Hummm. Lá 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 lá. Oi! Alguém virá fugir hoje? Ah, eu acho que o Milk vai ganhar, hein? Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Aí, quem é a adrenalina, bicho? Demais, demais, Lira. Hummm. Quem é a adrenalina? Eu vi também. Não, não entra, não. Não entra, não. Não entra no armário, não. Não entra, não. Mas eu imbecil. Você é um... Fala nada. Agora tá tudo, já vazei. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Isso. Puxa o freio de mão. Dá um cavalinho. Hummm. Engraçado. Ninguém ouve a voz de White? Tipo aquele cara ali. Ai meu Deus, Renan, corre. Ali? Ai meu Deus, mano, não sei se... Ai não. Tinha a madeira ali, mano. A madeira, a madeira. Mãe... Mãe... Milk Shakes! Tinha um pássaro que o cara tá vendo Milk Shakes. Milk Shakes. E aí Milk Shakes? Ele não vai conseguir chegar até algo de pito. Jingle Bells. Ai, tá do lado aqui, ele tá até brincando. Não, não. Eu acho que tá com 360, mano. Ah não, eu não gostei desse jogo mais Feliz Natal Ai, acabou com o Natal Vamos ver a pontuação, galera Eu acho que eu não vi Ô louco, fez 21 mil Ai moleque Beleza galera, vamos continuar aqui Estão preparados para morrer? Não Fiquei sozinho Não estou pronto Aumentar o seu jardim Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, ô soldado? Mano, vocês já começam a jogar Não, não é você não O fredipal do jogo é muito ruim pra mim, cara Ué, o fredipal do jogo não é meu Caraca, você foi logo com essa apelhação aí Nossa senhora Mano, não dá não Como é que eu te pego? É porque não apareceu a opção, tá ligado? Fiquei meio Aí o cara já tá na trairagem, galera Mas o que, ele desejou a morte? Verdade Claro né, mano Já era, vou me matar não? Zoar, velho Olha, não se mata não, ali Você acha que eu vou me matar? Não se mata não porque a vida é bela Ó, eu sei que tinha mais alguém pra cá Que eu vi duas pessoas Ai meu Deus Meu Deus Oi Alê Não sabia Droga Valeu Droga, mano Eu apertei Mano, é espaço, imbecil Aí, você é brabo, mano Vai, 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 vai Shift O monstro não corre Tô só quietinho aqui Fazendo minha jardinagem Ah, velho Eu também, velho É o sangue É o corrida no chão Tem uns traços vermelhos O Wolverine passa arrastando o H Sério Mano, o mapa inteiro tá com os traços vermelhos E eu também tô acertando o motorzinho aqui pra chegar junto Caraca Cadê o pônio? Tá ligado Opa É, então Como assim, velho? É, ô louco, puxei pelos cabelos Mano, puxei pela cabelera Arrumei meu dread, velho Arrumei meu dread, velho Olha lá, só porque o dread tá mais bonito que o meu Olha lá Marfileira, tadinho Tô, tô no gancho já, velho Coitado do Mafio, não fez nada pra você Não, ele tá ruimzinho Ô, velho Ele tá aqui agachado no bagulho aqui Fazendo cocô aqui, velho Fazendo cocô Eu tô fazendo cocô O quê? Cadê você estava errando os bagulhos aí? Cadê? Errando, errando, errando Vem pra cá agora Ai, meu Deus Já era Caraca Oh, o Mafio tentando escapar O Mafio já tá no espaço já, mano Tem outra Ai, meu Deus Nossa, pensei que tu não ia ver Eu não ia ver mesmo, não Caraca, velho Esqueci de botar o bagulho Caraca, tá vindo Aranha Quero me safear Não, para de me bater É, sangue na tela Cadê vocês agora? Cadê vocês agora? Eu acho que Cuidado com a armadilha O ruim é que o sangue Ele... Ah, não, velho Não, não, não pega ele não Vai embora, vai embora Cadê você, Alê? Tô aqui, ó Trouxe Não, não, não O que? Como é que é? Como é que é, Alê? Tá aqui onde? Tô brincando É, Alê Eu já fui, velho Foi embora Alê, cadê você, Alê? É, foi embora Caraca, velho Não, vamos Não, vamos Não, vamos Não, vamos Não, vamos Não, vamos Tem Claro que tem, mano Ali, ó É, rapaz Não, não, não Calma que nem vai ser o segundo O Alê vai ser o segundo Droga Tchau, Alê Alê já foi? Próximo Alê já foi Já foi Tá complicado isso aqui, velho É Mano White Errou Meu Deus Só acredito no Mano Cortazio, hein Tô sentindo que ele é uma Grande aposta para essa partida Poxa, velho Cadê o jogo? Isso exatamente, o Cortazio Cadê? Mano Quer apostar quanto que o Cortazio tá dentro? Desarmado não fez nada o jogo inteiro Nem eu, talvez tu me acertou Mano, o Cortazio tá dentro Nossa, mano Cortazio é filho da mãe, né, mano? Vai ter que procurar em todos agora Eu venho treinando muito Eu venho treinando muito, velho Eu venho treinando muito Cadê? Cadê vocês? Cadê a vida? Vai ser R7 Cadê vocês? O Cortazio tá quase o Cristiano Ronaldo no treinamento Né, velho? Opa Silêncio, galera Falou alguma coisa Isso aí, mano O cara chegou e chutou tudo, mano O bagulho ficou louco aqui Cortazio, muito bom Tô concentrado Olha como é que ele vai Olha pro lado Olha pro outro Tô concentrado É baixo Cortazio, olha pra trás Cortazio, olha pra trás Cortazio, olha pra trás Eu acho que não é a lanterna não É, eu não me achei Me perguntei Eu tô com esse aí Mas Ela já não faz mais parte do que a Ai, caraca, meu irmão Como é que é? Não faz mais parte do que o Cortazio? Não, velho Eu tinha me libertado dela Enquanto isso A chuva caiu Sai fora Isolado Isolado Ai, meu Deus O que é isso? É sério isso? É sério isso? Dois? Bate 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 Não, tem ele também Apanhou Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Foi engraçado Eu acho que o novo recorreu Seis minutinhos Caraca Agora vamos voltar lá Pra pegar o White Você me salvou Fez um troço Lá de Eu tentei Cortazio Eu tentei Eu tentei não Você me salvou pra caraca Meu irmão Eu que me encurralhei Cadê o White agora? Eu juro que eu tentei Cadê o White agora? White, você é fera Eu juro que eu tentei Cortazio White Eu não tenho Nem ideia Cadê você, White? Eu não sei As coordenadas Mas é 33-362-4 Opa, essa é a formação de ataque 3362? Sério mesmo Eu vou morrer Só clicadão Mano Eu tô ouvindo daqui O teclado dele quebrando Mano, ele tá apertando o teclado Caraca, tá que... Mano Cadê o White? Bateria É pra fazer uma rima? Eu tenho comunidade Cortazio Ele vai morrer Acabou de morrer Já era Pula Pensei que tu ia fazer a batida do teclado Daqui a pouco A mulher vem me for Tem jogos de violeta Que isso? Tá maluco? White Cadê você, White? Eu tô cara Eu te juro, velho Juro que você Sério? Sério mesmo? Juro, juro, juro Sério mesmo, White? Juro, juro Sério? Beleza Eu juro, moleque Eu juro mesmo Eu tô falando sério, velho Eu te juro, mano Eu te juro Então, você tem metade da vida Você tem metade da vida É a vida Ô, graveta Eu vou te podar, mano Vamos apreciar Vamos apreciar esse momento aqui Eu vou te podar Eu tô falando que eu vou te podar Nossa Tem um gancho ali Não tem nem o que fazer Vai fazer o que? Força Força Vamos tirar um minuto pra apreciar esse silêncio, mano Ah, véi Foi quase Foi quase Mano, ainda bem que eu achei esse alçapão, mano White ia sair, cara Mano, eu tô sendo assim pro Cortácio soltar aquele espaço Ai, meu Deus Soltar esse quê? Eu tava implorando Cortácio Cadê? Agora eu tô em último Ô, louco, dois mil Quem tá comigo aqui Quem tá caçando? É o White? Yo Então, vamos lá, mano Então, o Dex e a Candy aqui, mano E uma fideira Olô Quem contou com o Jingle Bell aqui, rapaz? Não Então, vamos, mano Vamos assim, mano Go, go, go Como é que é? Como é que é? Oh, 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 oh Jingle Bell Ó, vamos lá Jingle Bell O que? O que, o que, o Mafio? Jingle Bell Oh, peraí Se eu vou me encontrar aqui Eu tô mexendo nas configurações Ô, louco Calma aí Ô, seu monstro Tem a piedade dele É Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Não, não, tá da minha frente Eu não consigo sair Não, 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 não Só tem Só tem O louco Cadê? Que monstro curto Ô, louco É, então É o cara que tá querendo Eu falei Eu tava mexendo nas configurações Ô, mano Hoje é Ô, louco Mano, ô, o White Hoje é Natal, mano É, velho Por isso que eu tô Jingle Vamos tocar um Jingle Bell Então Mano, tem um cara com Ô, Candy 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 Você passou por mim Ai, então você é o cara do Jiuqueiro Vai tomar porra também Ô, louco Candy, volta pra rua Tá na maldade Hashtag vem pra rua Hashtag vem pra rua Hashtag vem pra rua Ah, eu não conheço a tela aqui Ninguém conhece, cara Esse é o problema É, o meu filme é choque O Jiuqueiro Wiggle, wiggle, wiggle... Wiggle, wiggle, wiggle... O Jiuqueiro Eita, caraca Mas não só volta aqui Olha, temos um barulho aqui Temos um barulho aqui Temos um barulho aqui Temos um barulho ali Toma Droga Toma Pega 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 Eu e o Rafa Não Mano, rafeira No silêncio da noite Você quer Jingle Bell também? Esperando o papai não eu Sai fora! Vai me sonhando acordado! Ai meu Deus, tá perto! Tá perto! Tá perto! Corre muleque! Faz não! Sai fora! Mano, sai de perto de mim! Mano, sai de perto de mim! Oi galera! Tchau galera! Ah, mano! Nossa! Não deram sorte não! Ei, olá! Que isso mano! O bagulho spawnou dentro do banco! Dentro do banco! Ih Dex! Tu vai fugir Dex! Tá tudo longe! Será? Será? Meu coração ficou em choque! Mano Dex! Calma mano! Só soltar um pouco no teclado! Dex! 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 Deu quebra no dedo! Ah Dex! Boa! Caraca! Ainda faz essa? Não sai! Caraca moleque! Tô vendo! 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 eu fui nessa pessoa e eu vi o dex atrás do nariz a culpa foi dessa pessoa né desculpa dex o tingle bell tingle bell vamo lá do ano o shima não era pra aparecer esse bagulho já não véi e aí o white é que é rar não mandou uma noquilheira o distância de você é eu tenho que falar muito longe do rapa velho é vamos o ganchinho seremos amigos não tem gancho aqui tem um gancho aqui o gancho fica ai ok vamos lá help sai fora white vai tocar nem música não, Caifão, eu não quero música eu quero música dos outros música dos outros é Tatican 332 aqui, tá ligado 332 pros carinhas pros monstros prossegue prossegue, prossegue prossegue que ele tá na direção sul-sodoeste vamos lá, deixa ele ir no ar deixa ele ir, meu amigo deixa ele ir, meu amigo deixa ele ir, deixa ele ir. sim, sim, vamos aqui eu te amo ai meu Deus eu tô com medo eu tô com medo do bichão eu tô com medo do bichão eu tô com medo do bichão eu te deixei uma cicatriz presente mas o bichão não sabe que eu liguei o bagulete eu liguei o bagulete eu liguei o bagulete mas com chiclete mano, olha o monstro ali olha ele 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 ali opa olá não white, sai, white deixa eu consertar isso daqui, white se não sai não sai mano sai eu vou atrás de cima cai fora cai fora mano, sai de perto não, agora você vem aqui eu vi hein, eu vi agachadinho aí opa quem tá agachado tá de dentro da casa? eu não sei enquanto ele não tá vendo a gente tá fazendo o que? motor, motor, motor eu pensei que o white tinha visto de novo mano ele tá fazendo o quadradinho do gerador ai meu Deus esse cara agressivo aí já faltou um gerador mano, eu acho que eu sei o gerador que falta mano ele tá bugado dentro da casa eu acho não, nesse não, nesse não nem 3 1, 2 3 idiosinhos 4, 5, 5 ah, não consigo fazer esse gerador nem eu também ele tá feito mano, o que tá dando na casa tá feito só não tem a lanterna em cima dingle bell, dingle bell, dingle on the way como assim, velho o que é uma fio? o que ele me achou dentro da casa? o que eu avisei ontem sobre vocês sobre o shift e vou fazer qualquer coisa? deixa o rastro velho, pode deixar o rastro ele entrou dentro do bagulho que tava do meu lado ainda no shift deu uma explosão parecia o bin laden gritando entendi o avião tá aqui, tá camperando o avião tá aqui, tá camperando o avião tá aqui, tá camperando ele foi pra algum lugar mas tá olhando para cá pra ver se vamos salvar o avião tá aqui, mas tá camperando o avião tá aqui ele tá vindo o avião tá aqui sua porta fechada suave o avião tá aqui ai meu deus caraca, moneque tchau Amanhã eu tô amando Pega, negada Tchau Ah, mano, ele tá vindo atrás de mim, mano Pulei a janela, vai Graças a Deus, aleluia Glória, glória Glória, glória, aleluia Veja os riscos Sabe aquela janela que eu pulei? Ela tinha um bagulhete Muitos riscos do Wolverine no chão que se perdem por aqui Eu vou gerar aqui White, você não viu o que eu vi, mano E você viu o que eu não vi Não, que ah, não Não vem desse bagulho de chão, não Não, né Olô, olô, olô Olô, olô Olô, olô Olô Olha, olha a treta Tá rolando a treta Tá rolando a treta A gente também Vamos todo mundo? Vamos de quadradinho? Para todo mundo Olô, White, a gente tá na saída, White Que saída? Na saída Que saída Como assim que saída? Sim, tá todo mundo numa saída aqui Tá os três aqui Cadê você, Dex? Opa Onde saiu correndo? O Dex já saiu já, mano Ele tá na minha saída, galera Pode sair Mano, ele tava pra lá, naquela direção Eu não sei apontar Naquela lá, ó É, é o número É o de as quatro Ei, vem cá, vem cá Me dá um abraço Eu quero um abraço de todos Aqui, aqui, toma aqui Eu quero um abraço Eu quero um abraço Tapa na sua cara Ô, ô Ele tá na outra saída, galera Ele tá na outra saída? Tá, ele tava lá atrás de mim Galera, olha só Tática 442 aqui, mano Vai, vai que eu vou Pode ir que eu vou Pode ir que eu vou É pra onde? Eu vou pra um lugar aqui Bem, bem, bem Marotamente maroto Não Não, 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 corre Corre, corre Ai, corre Foge, foge, foge Que eu quero fugir por aqui Ai, meu Deus Ele achou o negócio na cagada Ele achou o negócio na cagada Eu achei o negócio na cagada Mentira, eu já tinha achado antes Eu já sabia que tava Só que Vai, Mafio, corre Que ele tá chegando Uou Mafio Mafio Mafio, me ajuda Calma aí, véi Caraca, véi Você não sabe o tanto Que eu fiz Mano, eu tô vendo isso Vou embora Foi embora O White Foi Vem cá, White Não sei onde você tá assim Aqui, White Você tá onde? Ali, ali Vem cá, vem cá, moleque Vem, vem 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 Ai, que delícia Eu vou até andando pra você Tchau, White Não interessa palhaço Não interessa palhaço Mas é isso aí, galera O especial de Natal vai ficando por aqui A pontuação tá aí direitinha na tela Obrigado a todos os participantes, cara Que pena que eu não consegui gravar os três vídeos Ô, louco Que que é isso? Que pena que eu não consegui gravar os três vídeos Com todos os participantes dos mesmos, mano Mas é o que foi pra hoje, né, mano? Então, Feliz Natal a todos Valeu, falou, é nóis Não, é sério, pessoal Por favor, deixa o like Que que eu não consegui gravar os três vídeos Tchau, tchau, tchau